Fala galerinha, beleza? O Adjik na área trazendo mais um vídeo aí pro canal E hoje é dia de falar da arma artefata do Guerreiro Proteção Protection Warrior Scale of the World Warder As escamas do Guardião da Terra Pessoal, eu já queria abrir esse vídeo comentando Que assim como para os outros guerreiros A arma artefata do Proteção é bem importante E dá diversos bônus pra nossa sobrevivência Então é muito importante que vocês já caiam direto nela E peguem os pontos principais aqui logo Principalmente os primeiros douradinhos aí Que fazem bastante diferença Então a gente dá um zigue-zague um pouquinho aí Com essa arma artefata que tem bastante ponto pra pegar A gente começa aqui O primeiro ponto obrigatório aqui embaixo A gente vem subindo aqui pela direita Cai aqui pro ladinho um pouco Pra pegar o primeiro ponto dourado Depois daqui a gente vai subir Aqui pra cima Pra depois descer e pegar o segundo ponto dourado Depois continuando a partir desse carete aqui Que nós paramos A gente desce Sobe pra cá Pra pegar o terceiro ponto dourado E aí depois a gente vai saltitar um pouquinho A gente pega esse rapazito aqui Que ficou Pra trás Depois a gente vai vir pra cá Pegar esse outro Que ficou pra trás Que são aí os que acabam dando Menos bônus pra gente Então tá aí Tempestade de setas aí Pra vocês verem Como eu comentei Curva pra direita E pro primeiro ponto dourado Segundo ponto dourado no meio Terceiro ponto dourado Lá em cima na esquerda Depois esses pontos ali O 4 e o 5 O azulzinho e o roxo Que são os que menos dão bônus E ali embaixo O outro roxo Que eu até nem comentei antes São os que aí Acabam ficando por último Porque não Trabalham em cima Da nossa sobrevivência Diretamente São mais bônus secundários Por isso que eles ficam aí Bem por último O que vale mesmo É a corrida Pra trinca de pontos dourados Nesse carinha aqui Então pessoal Repassando aqui com vocês O que acontece Nosso primeiro ponto aqui É um aumento de dano Então não é tanto sobrevivência Aqui mais um Que é um aumento de dano Aumento da chance crítica Do shield slam Durante o shield block Depois aqui Aumento pra nossa Quantidade de raiva Isso aqui é bem importante Que com mais raiva A gente tem mais recursos Pra gerenciar Depois aqui Baita bônus Aumento aí Do dano total Absorvido Pelo nosso ignore pain Depois aqui Um bônus E pro nosso efeito Contra magias Depois aqui Primeiro pontinho dourado Bloquear ataques Tem uma chance De aumentar O teu total De dano ignorado E pelo ignore pain Em 40% Aqui já é um baita ganho Na tua sobrevivência Tá pessoal Esse primeiro ponto dourado Aqui É mandatório É absurdo O quanto Que ele te ajuda Tá Depois aqui embaixo Então A gente vai subir Aqui pra esse carinha Aqui É mais redistribuição De dano Tá É mais pra ajudar O grupo Do que é você mesmo Mas ajudar o grupo É boa parte Ainda do papel De um tanque Então É um ponto Importante Também Que é mais Porque tá no caminho Depois aqui Pessoal Segundo ponto dourado Nossos bloqueios Críticos Tem uma chance De causar uma erupção A partir da nossa arma Aumentando a nossa armadura Em 30% Tá pessoal Então Muito muito bom Aumentando a nossa armadura É menos dano Que a gente recebe Tá Então outro baita Bônus de sobrevivência Depois então Saindo aqui de cima A gente cai pra cá Aumenta a aparelho Pra nossa armadura Bônus direto Para sobrevivência Aumenta aqui O efeito Do nosso last stand Que aumenta A nossa vida Depois aqui pra cima Então Aumenta a duração E a área Do nosso demoralizing shout Que é outro Cooldown de sobrevivência A nossa E depois O terceiro ponto dourado Nosso shield slum Tandler clap Geram 50% A mais de raiva Durante o demoralizing shout Tá Então pessoal Quando a gente ativa Um dos nossos principais Cooldowns de sobrevivência Recurso de sobrevivência A gente ganha aí Bônus pra mais Geração de raiva Que a gente converte Em mais mitigação De dano Em mais atenuamento Do dano Causado sobre nós Depois desses carinhas Aqui então Pessoal Vem os extras Ali né Aqui 3% a mais A nossa vitamina É um bônus bom Mas Perto das mitigações De dano aí Lá tem um aumento Ele fica pra depois Por isso que ele vem aqui agora E depois Esses últimos dois Aqui né Pessoal Comentei Aqui aumento do dano Do thunder clap E aqui aumento do dano Do revenge O revenge O revenge E o thunder clap São mais aí Questão de Ao é Mas questão aí De DPS Principalmente Tá pessoal Então é aquilo lá Que eu comentei O que mais vale aí É a questão De pegar Trinca dourada Que é aumento Da sua sobrevivência Direto Principalmente O primeiro ponto Aqui Relíquias Pessoal Relíquias Esse carinha aqui Que te dá Mais 2% Na tua armadura Aparelho Ou esse carinha aqui Que te dá Mais 2% No teu ignore penho Tá São as duas melhores Defensivas Que tu pode pegar E as duas São muito Muito próximas Então qualquer uma Dessas duas Que tu tirar É excelente Falando Ofensivamente Pessoal É aqueles últimos Dois pontos Aqui Esse aqui Do thunder clash E esse aqui Do rage of the fallen Tá Esses dois São os pontos Ofensivos Então caso tu Queira aumentar O teu dano causado Tu não esteja Se preocupando Tanto aí Com a tua sobrevivência Essas duas São as relíquias Que mais vão te dar Benefício Tá galerite Basicamente É isso aí Deixem dúvidas Que possam ter ficado Embaixo nos comentários Se inscrevam no canal Se ainda não estão inscritos Deixa o gostei Isso ajuda a gente Demais a crescer Com o canal E até a próxima galerite Valeu Um abraço